Este filme conta a história de Rino Sakuragi, uma colegial que é amiga de Renkiritani, um estudante popular que frequenta a mesma escola. Um dia, Ren revela a Rino que gosta dela. Por outro lado, Rino foi diagnosticado com ela, esclerose lateral ameotrófica, uma doença do sistema nervoso que enfraquece os músculos e afeta a função física. Como a história de amor deles vai continuar? Ren ficará ao lado de seu casal, que tem uma doença rara. Vamos descobrir em um em 100 mil anha 100,000 conta a história de um jovem chamado Renkiritani que está seguindo o treinamento de Kendo. Além de ter excelentes habilidades nos esportes, Ren é muito bom na escola. Ele tem um amigo chamado Rino Sakuragi, que é o gerente do clube de Kendo. Rino é uma garota linda e de bom coração que sempre apoia e incentiva Ren. Rino ama Ren porque ela parece muito atenciosa com ele, inclusive quando está prestes a lhe dar uma toalha depois que ele pratica Kendo. Não só isso, mas Rino parece um pouco irritado e ciumento vendo Ren, que está sempre cercado por seus fãs. Às vezes, Rino até se sente inferior e pensa que não é boa o suficiente e digna quando combinada com Ren, que é muito bonito e popular na escola. A melhor amiga de Rino, uma garota chamada Shiro Tashibana, tenta encorajar Rino a não ser humilde e provocá-la um pouco para confessar seus sentimentos mais para que Ren perceba que ela gosta dele. Não muito tempo depois, Ren veio e se sentou em frente a Rino, o que a deixou nervosa e desajeitada. Então ela caiu e foi notada por muitas pessoas, o que a deixou ainda mais nervosa. Ren então vai até Rino para perguntar se ela está ferida. Depois disso, Rino correu para um lugar tranquilo para escrever seus sentimentos e eventos em seu diário. E ela se lembrou de seus dias de ensino médio. Quando Rino sofreu bullying por causa de uma cicatriz em sua perna, Ren estava lá para defendê-la dos agressores. Depois da escola, Shiro prefere ir para casa com seu namorado, Shoinazi, e propositalmente deixa Rino e Ren irem para casa sozinhos. Mas os dois se comportaram desajeitadamente um com o outro até que Ren tomou a iniciativa de proteger Rino quando estavam amontoados no trem. Sem perceber, o diário de Rino caiu. No dia seguinte, Rino parece alegre porque Ren foi muito atencioso com ela e a protegeu ontem. Mas a alegria de Rino imediatamente desapareceu quando Ren parecia indiferente e até a ignorou um pouco quando estavam na escola. Na sala de aula, Ren enviou uma mensagem para Rino em um pedaço de papel pedindo que ela o encontrasse em algum lugar. Ren então devolve o diário de Rino que ele encontrou. Rino parecia em pânico quando descobriu que seu diário estava com Ren. Mas Ren se certificou de que não leu o diário. Em um ponto, Ren conheceu Rino, que estava sentado sozinho, onde ele então confessou seu amor por ela e pediu que ela fosse sua namorada. Ouvindo isso, Rino parecia tão feliz porque acabou que Ren tinha os mesmos sentimentos em relação a ela. Desde então, Ren e Rino estão namorando oficialmente, e ambos parecem muito felizes. Rino então apresenta Ren a seu avô, a única família que ela tem. Quando Rino estava jantando com Ren e seu avô, de repente Rino sentiu suas pernas frouxas e caiu. Rino foi imediatamente levado às pressas para o hospital porque estava com muita dor. No entanto, após vários exames, o médico não pôde confirmar a doença de Rino e disse que ela estava bem. Rino parece feliz em saber que ela está bem, mas Ren e seu avô ainda estavam preocupados. Rino tenta provar a Ren que ela está bem na escola para que ele não precise se preocupar com ela. Ren então abraçou Rino, mas de repente ela caiu para trás e disse a ele que uma de suas pernas não podia ser movida. À medida que a condição de sua perna piorava, Rino finalmente passou por um check-up médico completo, e o médico finalmente pôde confirmar sua doença. Rino foi diagnosticada com ela, esclerose lateral amiotrófica, uma doença do sistema nervoso que enfraquece os músculos e afeta a função física, o que pode causar paralisia total em todo o corpo. Rino e seu avô ficaram muito surpresos quando descobriram que ela tinha uma doença rara para a qual nenhuma cura havia sido encontrada. Mesmo assim, Rino tentou encorajar o avô ficando alegre e pedindo para ele não se preocupar muito com ela. No entanto, Rino secretamente descobre por si mesma sobre sua doença e logo percebe que ela pode não viver muito mais. Portanto, Rino escreveu as coisas que ela queria fazer com Ren enquanto ela ainda podia aproveitar sua vida antes que seu corpo ficasse completamente paralisado. Rino anotou no caminho para casa enquanto embarcava no trem. Quando ela finalmente chegou à estação de destino, de repente ela não conseguia mover as pernas. Em outro lugar, Ren recebe uma mensagem do avô de Rino informando que Rino ainda não voltou para casa. Preocupado com a namorada, Ren então pediu ajuda a Shiro e show para encontrar Rino. Ren finalmente conhece Rino em uma estação, onde ela parece tão triste quando conta a ele o que aconteceu com ela. Sabendo que a vida dela pode não durar mais, Rino então deu a Ren a liberdade se ele quisesse deixá-la porque ele se sentiria envergonhado se estivesse namorando uma garota manca como ela. No entanto, Ren insiste que ele sempre estará ao lado de Rino e sempre a amará e a aceitará como ela é, independentemente de sua condição, porque ele realmente a ama. Ouvindo as palavras de Ren, Rino ficou feliz e aliviado porque descobriu que ele amava muito. Ren então perguntou quando Rino estava pronto para fazer as coisas que ela queria, que estavam escritas na lista, porque ele queria conceder e fazê-la feliz. A primeira coisa que Rino e Ren queriam fazer era correr juntos. Embora Rino parecesse estar tendo dificuldades por causa de sua condição, e Ren teve que lutar para apoiá-la, os dois finalmente conseguiram chegar à linha de chegada acompanhados pelo apoio e aplausos de seus amigos e professores, que ficaram emocionados pelo trabalho árduo dos dois para terminar a corrida. Depois disso, Rino e seu avô foram ao hospital para verificar novamente sua condição de saúde, onde o médico a informou que sua doença poderia começar a se espalhar para outras partes do corpo em um futuro próximo. Ao ouvir isso, Rino ficou chocado e devastado. Ela sempre parecia triste, e não vinha à escola por vários dias. Ren, que estava muito preocupado com sua namorada, então foi à casa de Rino para verificar sua condição. Vendo a chegada de Ren, Rino, com todo o seu poder, correu até ele, sob a chuva, ela começou a chorar em seus braços. Ren contou tudo a Ren, e ele então sugeriu que ela fizesse um novo chacap no hospital. Ren então fortaleceu sua namorada abraçando-a com força enquanto dizia que sempre estaria ao lado dela não importa o que acontecesse e pediu a ela para começar a perceber o que ela queria fazer com ele. Rino então contou a Shiro e Shu sobre sua doença, o que deixou os dois muito chocados. Sem o conhecimento de Rino, Ren expressou sua tristeza gritando e chorando profusamente na sala de prática de Kendo quando todos saíram da escola. Desde então, Ren e seus dois amigos tentaram fazer Rino feliz convidando-a para fazer coisas divertidas como boliche, comemorar o aniversário de Shiro com muita alegria e assim por diante. Rino disse um desejo a Ren, mas ele não pôde conceder e, em vez disso, ele prometeu levá-la a algum lugar. Por causa da recusa de Ren, a atitude de Rino começou a mudar, e ela então se afastou dele. Um dia, Rino teve um incidente no banheiro da escola, onde foi encontrada sentada no chão do banheiro chorando com uma saia molhada. Shiro então trouxe Rino para casa, mas não contou a Ren sobre o incidente e apenas respondeu secamente quando Ren perguntou sobre Rino. Não apenas Shiro, avô de Rino, se comportou assim também. Depois que Ren os forçou a dizer o motivo, eles disseram a ele que era um pedido de Rino que ela queria ficar longe dele porque se ela persistisse em estar ao seu lado, ela se machucaria ainda mais. Ren não desistiu simplesmente. Com a ajuda de Shiro, Ren conseguiu persuadir Rino e a levou para a casa de um dos pacientes com ela. Onde Ren e Rino ficaram comovidos e motivados depois de conversar com a esposa do paciente, que era tão paciente e cuidadosa em cuidar de seu marido que estava completamente paralisado devido à doença. Depois disso, Rino fica animado novamente e decide tirar férias para Tóquio com Ren, onde eles visitam muitos lugares, experimentam várias comidas deliciosas e fazem muitas coisas divertidas. Depois disso, Ren carregou Rino para a área da montanha nevada, onde eles desfrutaram de uma vista muito bonita do céu noturno repleto de estrelas. Ren e Rino então deitaram no chão nevado enquanto apreciavam a vista do céu noturno. Eles então contam um ao outro, e Ren continua a encorajar Rino a não ceder à doença dela porque ele sempre estará ao seu lado para acompanhá-la e apoiá-la. Depois disso, Rino não conseguia mais mover as pernas e teve que se sentar em uma cadeira de rodas. Depois de voltar para a escola, Ren acompanha Rino, que se atreve a dizer a todos os seus colegas para explicar sua doença e pede todo o apoio deles para que ela possa permanecer na escola até se formar. A princípio, os colegas de classe de Rino não pareciam compreender sua doença rara. Mas depois que Rino implorou, Ren também o fez e foi seguido por Shihiro e Shu. Eles finalmente começaram a entender e estavam dispostos a atender o pedido de Rino. Rino parecia comovida porque todos os seus amigos estavam dispostos a apoiá-la e encorajá-la a não ceder à sua doença. Para encurtar a história, temporada após temporada passou, finalmente, era o dia da formatura de Rino e seus amigos. Rino agora está paralisado na maioria de seus membros. Mesmo ela não pode mais falar e mover as mãos. Ren então leva Rino para a escola, onde todos os seus colegas de classe e seu professor estiveram esperando a chegada de Rino para comemorar sua formatura porque ela nunca desistiu de sua doença e conseguiu se formar com seus colegas de classe. Mesmo que Rino não pudesse falar ou responder a toda a gentileza que Ren e todos os outros fizeram, pelo olhar em seu rosto, ficou claro que ela estava se sentindo muito feliz e determinada a não ceder à sua doença. A moral que pode ser aprendida com este filme é nunca desistir do que nos foi destinado e acreditar no verdadeiro amor e amizade que está sempre ao nosso lado para nos acompanhar, apoiar e nos ajudar a enfrentar tudo.